Fala aí galera, hi, acho que eu sou pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Vanguard, pois hoje é dia 17 de novembro e como já havia sido prometido pela Zed Hammer, era dia de lançamento da shipment, né, a versão de shipment para o COD Vanguard e isso de fato aconteceu. As 3 horas da tarde o mapa ficou disponível em todas as plataformas, de fundo vocês já estão vendo gameplay dentro dela e essa é uma shipment um pouco diferente, né, ela tem algumas novas rotas, algumas novas formas de se jogar e isso acabou deixando o mapa, digamos que um pouco mais expandido. A área geral dele é a mesma, ele é aquele quadrado minúsculo onde você já nasce basicamente do lado dos seus adversários, por vezes inclusive nas costas deles, mas o que eles fizeram nessa shipment, e vocês vão notar um pouco isso na gameplay de fundo, é que agora a gente consegue escalar quase que todos os containers espalhados pelo mapa. Inclusive eles meio que abriram umas rotas laterais, que na verdade só são possíveis por conta desse segundo andar, digamos assim, dos containers, e que fazem com que você tenha uma nova maneira de avançar pra um dos outros pontos da shipment, digamos assim, né, porque a shipment é basicamente um quadrado dividido em quatro quadrados, né, então cada um dos corners, dos cantos do mapa é o seu próprio mini quadrado, e a maneira de você atravessar pra eles anteriormente era sempre por baixo, né, sempre ou usando o caminho dos containers, ou usando ali a rota central. E agora você também consegue fazer essa travessia, digamos assim, por cima dos containers laterais que ligam esses quatro quadrados. Na parte central também você tem acesso a praticamente todos os containers superiores, inclusive tem até uns que ficam pendurados bem lá no alto, que você também consegue subir, mas a maioria deles tem paredes quebráveis, né, então não é um lugar bom pra você ficar camperando, por exemplo, ou coisa assim, as pessoas vão conseguir te ver muito fácil lá em cima, principalmente depois que você matar elas e elas se tocarem pela kill can, que é lá que você tá. Mas a parte importante pra mim de modificação dessa shipment é isso, são novas maneiras de você avançar pra onde um inimigo pode estar camperando. Uma coisa que também dá pra fazer nessa shipment é sair do mapa, né, ela é toda cercadinha, e existem maneiras de você escalar essa cerca, seja subindo em cima de um container e pulando pra fora, ou tentando pular a própria cerca em si, e uma vez lá fora você tem quatro segundos mais ou menos pra voltar pro mapa, mas enquanto você tá lá fora você consegue atirar em quem tá dentro, consegue usar esse caminho pelo lado de fora pra também flanquear alguém, então assim, existem novas maneiras de você se movimentar dentro dessa shipment, isso eu achei interessante. Porém, isso tudo dito, né, ela continua sendo a shipment, ou seja, você vai continuar morrendo bastante pra explosivos, armas quebradas e principalmente pra spawns quebrados, né. O spawn nesse mapa tá daquele jeito que a gente já imaginava, né, o spawn em geral do Vanguard precisa melhorar em vários aspectos, e em shipment é impossível ter um respawn perfeito, então você junta essas duas coisas em uma só e dá no que dá. Então várias vezes o inimigo nasce atrás de você, e aí você nasce logo atrás do inimigo que acabou de nascer atrás de você e te matar, e vale ressaltar que essa shipment dá pra ser jogada em até 8v8, né, o modo blitz dela é 8v8, o assalto é 7v7, e o tático é o clássico 6v6. Eu altamente recomendo pra vocês que se vocês caírem numa blitz shipment 8v8, seja aqui, tem antes de começar a partida. A experiência é bem ruim, o spawn fica ainda mais maluco, não dá pra você ter controle de nada. Eu sei que muita gente gosta da shipment pela loucura e por ser bom pra upar arma, mas existem mapas pequenos que fluem melhor do que a shipment, dá pra você upar sua arma tão bem quanto, um grande exemplo é a das house. Porém, as shotguns vão continuar assombrando esses dois mapas e qualquer outro mapa pequeno do jogo, né, porque agora, trocando um pouco aqui de assunto, a gente imaginava que com a chegada desse patch de hoje, a gente teria também nerfs e buffs nas principais coisas quebradas que estão presentes no multiplayer do Vanguard, que não são poucas, né, mas digamos que a gente tem ali, tinha pelo menos três que se destacavam mais, a STG, a Type 100 e a escopeta de combate. Então vamos lá, a STG e a Type 100 foram corrigidas, entre aspas, né, o que que eles nerfaram? Eles basicamente impediram que agora elas consigam matar com dois tiros, então isso não acontece mais, pra quem viu uns vídeos recentes meus aí ou quem tem jogado, tá ligado, se você usasse a proficiência vital mais a munição que aumenta o dano na STG e na Type 100, que é aquela munição de 30 balas e tal, você conseguia matar com dois tiros se pelo menos um deles pegasse no peito, simples assim, então o multiplayer tava infestado dessas armas, agora isso não acontece mais. Porém, se você usar o vital nessas armas, você continua conseguindo matar com três tiros desde que pelo menos um pegue no peito, ou seja, elas ficaram mais fracas, mas continuam sendo ótimas armas, continuam sendo extremamente poderosas. Eu já imaginava que eles não iam nerfar o vital e sim corrigir esse tal bug, eu imagino que ainda é possível vir um bug pro vital, mas isso vai depender diretamente do quanto as pessoas vão continuar utilizando a STG e a Type 100. Eu imagino que pelo menos nesses primeiros dias ainda vai ter muita gente usando, primeiro porque muitos talvez não percebam que elas foram ainda nerfadas, segundo porque muita gente talvez só tenha elas upadas justamente, mas eu altamente recomendo vocês começarem a upar outras armas, mas tem muita arma forte nesse jogo, muita arma mesmo, quase todas elas ficam muito viáveis lá na frente, então deem uma explorada. Aproveitem inclusive que amanhã começa o Free Week, ou seja, vai ter muita gente jogando, muita gente com armas novas, sem tantos attachments, sem tantas apelações, e aproveitem de quinta até segunda-feira pra upar suas armas, né, porque pra quem não sabe, eu citei no vídeo de ontem, amanhã às duas da tarde o multiplayer do Vanguard vai ficar gratuito pra todo mundo, e isso vai até segunda-feira, duas horas da tarde também, então vão ser aí quatro dias completos pra todo mundo poder jogar e testar. Mas como eu tava citando agora há pouco, as shotguns não foram nerfadas, na verdade assim, nos patch notes, eles colocaram que deram uma ajustada, deram uma nerfada, na munição de shotgun chamada de chumbo grosso e balote, essa é a última de todas disponível, acho que pra todas as shotguns inclusive, e ela é meio que um híbrido do slug com a munição tradicional da 12, então não é bem um slug, mas sai menos pellets por vez quando você atira, e elas são, digamos que mais poderosas no geral. Eu não sei exatamente o que que tava bugado com elas, o que eu sei é que eu fui testar em partida privada e ainda tenho setups bem quebrados pra escopeta de combate. Como vocês podem ver aí, de muito longe, se você acerta na cabeça, você ainda continua matando com um tiro, por vezes você nem precisa acertar na cabeça. Então assim, se você não tá curtindo muito morrer pra 12 nesse game, eu recomendo você passar bem longe da shipment, porque até eles resolverem de vez o problema com as shotguns, vai ser quase impossível jogar naquele mapa contra um time que não tenha pelo menos umas duas pessoas jogando de 12. Fora isso, eles não mexeram em mais nada, eu sinceramente espero que já na semana que vem a gente tenha um novo patch de balanceamento, e aí talvez um patch focado em balanceamento mesmo, porque esse agora não foi um patch de balanceamento, ele foi só um patch da shipment, onde eles aproveitaram pra também tentar corrigir, digamos assim, as três armas que estavam mais quebradas, né? Conseguiram em duas, a STG e a Type, a 12 ainda permanece ali. Só que a 12 não é tão problemática em mapas maiores, né? Ela é um problema pra Das House, pra Shipment, pra Hotel Royal, talvez, esses mapas assim. Mas como eu citei, eu imagino que a partir de agora outras armas mais vão surgir, né? E a gente vai começar a ver esses problemas, e aí é torcer pra Sled Hammer tá em cima, ser rápido, ser ágil, porque esse primeiro patch eu diria até que foi um pouco decepcionante. Além dessas correções, eles também fizeram algumas outras mudanças importantes, tá? Primeiro, não dá mais pra você fazer o bug que te deixava usar qualquer camuflagem do jogo, né? Então aquela galera que vocês estavam vendo rodando com camuflagem atômica, diamante e tal, de forma, digamos que roubada, não é pra tá acontecendo mais, a não ser que descubra um novo bug, mas teoricamente, a partir de agora, sempre que você vê alguém com uma camuflagem especial, é porque aquela pessoa pegou de fato. Eu não sei se eles, digamos que, resetaram as classes da galera que estavam com essas camuflagens equipadas de forma bugada, né? Porque se eles não resetaram, aí talvez essa galera ainda tá com a camuflagem equipada. Com certeza alguém vai confirmar aí nos comentários, mas vamos torcer pra que tudo esteja corrigido. Eles também falaram que corrigiram o problema do nível de clã não passar do 2, né? Que isso tava rolando com algumas pessoas, e reduziram a duração da tela de votação pra MVP em 5 segundos, né? Então aquela tela final, aquele tempo que a gente tem pra votar em quem que a gente acha que for o melhor jogador, agora dura um pouquinho menos. Aproveitando, aliás, que a gente falou sobre camuflagens, né? A gente sabe que tem algumas armas que tão com camuflagens bugadas, que não dá pra você finalizar a challenge, porque ela te pede algo que não existe, ou que não tá disponível no game. Aparentemente, até onde eu sei, não sei de todos os casos, porque são muitas, mas parece que não foram corrigidas ainda, tanto que não tava nos patch notes, né? Então se você tava ali segurando uma arma específica pra dourar, porque ela tava bugada, eu imagino que ela ainda vai estar, deve ficar pra semana que vem essa correção. Mas enfim, então é isso, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui, se curtiu, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, comenta abaixo o que você achou a respeito, e eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.